Vamos lá, tá? Vai, deixa eu botar aqui. Espera! Eu acho que eu encontrei o foco da Dengue. De quem que é isso, hein? Olha aqui, menina! A planta lá atrás daquela cama ali, ó, cheio d'água! E de quem que é isso, Marisa? Eu não sei. Pergunta pra tua mãe. Pergunta se ela viu. Mamãe, você viu alguma coisa? O que que é? Com o xixe aqui. Ó, ela não quer falar. Ela não quer falar em homenagem à plantinha. Como assim em homenagem à plantinha? Ela falou que vai fazer a muda. Mamãe! Ah, que piada tosca, mamãe! Tu não tá com idade, tu tá fazendo brincadeirinha. É, eu não vou poder agora, tá, seu Flávio? Porque eu vou ter que ir lá, porque a gente tá com um surto de Dengue, a gente tá com um homem lá com crise asmática e eu ainda tenho marca passo, né? Quê? Tu usa marca passo, Célia? Tu nunca me falou? Vem cá. Sim. É mentira. Na verdade, que quando alguém tá na merda, você tem que contar uma merda maior ainda pra pessoa que tá vivendo a merda ter pena da tua merda. Entendeu? Não. Tá bom. Ah, agora que eu peguei... Ah, do nada eu peguei ela, tu viu? Foi no contratempo, foi no marca passo. Peguei ela. De que que é isso aí? O que você fez? Então é tu, coisinha? Que tá proliferando a mata? Que é, gente? Eu só queria trazer a natureza aqui pra dentro. E trouxe, né? Porque tá cheio de mosquito aqui dentro. Trouxe nada! Isso aqui é tudo planta de plástico, falsificada! Cala tua boca! Falsificada não, tá? Não fala assim da minha... Da minha cojinha, do meu bebê, da minha cojinha mais delícia da minha mãe! Isso aqui é uma Corus Graminis, tá? Uma trepadeira muito famosa. Eu sou famosa e também posso ser trepadeira. E tem mais! As flores de plástico não morrem! Flores! Flores! As flores de plástico não morrem! Vai, Rock in Rio! Vai, vem multidão! Falando em Rock in Rio, na época que eu era do rock, eu, muito preservativo, tive uma alergia ao latex. Ô, Célia, faz um coisinho pra mim. Qual? Cala tua boca. Isso, cafajestona! Isso, empoderada! Manda eu calar a boca! Eu gosto de mulher assim mesmo, sabia? Que mulher... Ô, coisinha! Para, mamãe! Para que tu sabe que eu sou bi! Tu sabe por que essa caretice agora! Mamãe, tira a mão do peito da Solange! Que isso? Toda hora? Ô, Célia, fala com isso, tá? A gente tá no meio de um problemão e você tá falando de sexo! Eu adoraria estar no meio do sexo sem problema nenhum! Quem foi que molhou as plantas de pasto? É, quem foi? Eu também não sei, Solange. Algum imbecil tava molhando minhas plantas, por isso que eu tava recolhendo, por causa do foco. Minha agulha, me ocorreu! O Sassá todo dia falava pra mim, Marizinho, eu vou lá molhar as plantas. Pode ter sido ele! Gente, boa notícia! O detetizador tá com a asma toda sob controle. Ele já vai poder voltar a trabalhar e achar o foco da dengue aqui no hospital. Ô, doutor Renia! Aqui, ó! Já achamos o foco da dengue! Acharam? Essas plantas aqui estavam lá cheio de água, ó! O Sassá tava molhando as plantas, a falta da Thaís! O Sassá não é mole, né? Ele gosta de regar a jardineira, né? Ele podia ser da nossa família, hein, mamãe? Vagabundo igual a gente, hein? Então o responsável foi o Sassá? Aí, peraí, só um soquinho, ó! Não existe prova contra o Sassá, tá? Eu vou até ligar pra ele e mandar ele já vir pro advogado! Deixa eu falar pra rapidinho, Thaís. Eu tive um problema uma vez com a justiça. Era um juiz. Problema da balança dele. Porque quando eu vi o habeas corpus, eu falei esse martelinho não vai bater na minha sentença, não! Porra, Célia! Olha, Célia, você consegue ser pior que o Sassá, porque é uma proliferação de absurdos que sai da sua boca, eu vou te falar. Mas o Sassá está errado. Ah, tu vai querer falar isso pra mim? Num país onde a gente não tem álcool gel, num país onde a gente trabalha plantão atrás do outro, que está sem receber desde dezembro, num país onde o diretor desvia a verba do hospital pra benefício próprio. Você vai querer falar que a bichinha está errada porque molhou uma plantinha? Ah!